Chegamos com mais um programa Revista Fama na TV, sempre com aqueles convidados especiais. Hoje, gente, que delícia, troféu fama empresarial, a tua empresa, aquele reconhecimento profissional aqui na Espazio, então não saia daí porque hoje está cheio de convidado especial para você. Obrigado por assistir. Casa de Suco, delícias da terra. Ao meu lado está ela, Lene, empresária de sucesso. Que vestido lindo é esse, Lene? Você viu? Diretamente da Maroca. Mara, Maroca, está arrasando nos vestidos, gente. Bem, me fala, está gostando da festa. Parabéns por você ser uma energiada nossa hoje pela Casa de Suco, delícias da terra. Parabéns para você que prestigiou nós com essa grande festa. Gente, que festa maravilhosa, linda. Mas está bonita, hein, bem? Olha, arrasou. Lene, em breve nós vamos estar de novo acontecendo aqui com a Casa de Suco no programa Revista Fama na TV, não é bem? Isso mesmo, a Casa de Suco está com o Márcio sempre, num sucesso total, gente. Mara, obrigada. Curte a festa. Amo você. Você é especial para mim, sabe disso. Obrigado. Festa maravilhosa. Gente, o de Siri não para, as elegantes não para, a festa não para, empresária de sucesso, dona de um coração incrível. Ela que é a avó da... Maria Clara. Maria Clara. Ao meu lado está ela, a Suzy Costa, da Esquil e da Faculdade Uninassal. Suzy, que bom te ter aqui, amor. Obrigada, Márcio. É um prazer mais uma vez estar com você, né? Mais um ano. Um ano, né? Sim, sim. E final do ano tem de novo, né? Dezembro, dois anos de televisão. Como é que está a Uninassal, a Esquil, como é que está? Está bem, Márcio. Graças a Deus. Nós voltamos agora. Segundo semestre, né? Começou as aulas de Libras, pedagogia, letras, inglês. Então, assim, nós estamos aí para receber o público francano. Ah, eu não vou perder tempo. Eu vou mostrar a neta da Suzy. Vem cá, Luiz. Vem cá, Luiz. Vou mostrar a neta da Suzy. Gente, tudo bom, Luiz? Como que vai? Tudo bom? Certo. Oi, carinha. Oi, carinha. Oi, carinha. Oi, carinha. Oi, carinha. Oi, carinha. Gente, olha que linda a neta da Suzy. Esse anjo fez a diferença na família, não fez? Certeza. A maior alegria da nossa vida. Suzy. Há um ano. Eu quero ir, hein, Suzy? Deus quiser. Em setembro, Márcia. Suzy, vai curtir a festa. Vai dançar, que eu sei que você gosta muito. Linda. Linda. Obrigada. Sim, obrigado a você, Márcia. Parabéns. Mais uma vez aí pelo sucesso da sua festa. Obrigada. O pessoal está muito lindo, muito bem vestido. E você também. Artista, conhecidíssimo no mundo, não é só no Brasil, em Franca, não, bem. Que honra ele vai enriquecer. Meu patrono, o Eliton W. Veríssimo. Que honra te ter aqui, meu bem. Bom, eu que agradeço pelo convite, né? E quero te parabenizar também, porque não é fácil hoje em dia, após uma pandemia, você reunir tantas pessoas que acreditam no teu trabalho e você acredita no trabalho deles, né? Então está tudo muito gostoso, espaço, fazia tempo que eu não vim aqui, né? Então está muito bonito tudo e você está de parabéns. Eu fico muito feliz de fazer parte desse momento da tua vida. Amém. O que você falou aí é tudo é Deus. Deus é maravilhoso, Deus faz e Deus acontece. E quando a gente traz um caminho, respeito, sinceridade, humildade, dá certo. É, eu acho que a palavra mais importante é humildade, né? Que a gente tem que ter. E esse moço tem, hein? Esse moço tem, gente. Porque, olha, a gente vê W. Veríssimo nos melhores programas de televisão do Brasil. Mundo, e aí vai. E essa pessoa fantástica. É, mas a gente tem que ser assim, né? E eu, assim, fico feliz de estar aqui hoje, de ter feito vários trabalhos aí. Logo tem voltando, tem novidades aí também pro pessoal, né? E a gente tá aqui junto, reunindo os francanos, né? Eu amo essa cidade, tô aqui até hoje porque eu amo demais, né? E é muito bom estar aqui com você. W. Veríssimo, obrigado. Um abraço. O povo de casa quer saber quando você vai me pintar. É muita tinta, não é bem? Ah, gasta tinta, massa corrida. Vai dar bastante trabalho, né? Mas é assim, né? Pra quem já pintou até o Aguinaldo Timóteo, né, gente? Ô, Veríssimo, obrigado, bem, obrigado mesmo, viu? Obrigado, e sucesso pra você aí, tá bom? Pra todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Venha fazer a diferença com a gente. Estacionamento Paulista Park, rotativo, mensalista, convênio, lava jato, é aqui no Paulista Park. Conforto, segurança e respeito aos nossos clientes. Vem com a gente! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto